Música Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Cultural. A gente abre com uma exposição de fotos inéditas da lua de mel de John Lennon e Yoko Ano, guardadas durante mais de 50 anos. Os registros de 1969 do fotógrafo carioca Luiz Garrido mostram momentos privados e de descontração do casal. São fotos exclusivas e que nunca foram vistas pelo público. A exposição está no Shopping Fashion Mall, do dia 15 a 25 de setembro, e a entrada é gratuita. A dica agora é a peça Se Não Agora, Quando? Que aborda temas difíceis, mas de uma forma leve e descontraída. Produzida por Marcele Oliveira, a peça se utiliza do bom humor para falar de depressão, falta de perspectiva e solidão. Comer, dormir, tomar banho, porque quando ele está em casa, ele só aqui. Ou em semana. A temporada no Teatro Ipanema é de 12 a 27 de setembro, segundas e terças, às 8 da noite. Um espetáculo diferente em Copacabana. Pode Ter Sido Um Tremor brinca com a iluminação e o som dos objetos. O espetáculo cria uma experiência multissensorial para os espectadores. A partir da provocação de sentidos, sons e imagens se transformam com o movimento e a luz que recebem. Pode Ter Sido Um Tremor Uma Como Cozinheira é Uma Família Rica. A peça retrata essas duas realidades tão opostas. Se já hoje pode repetir, pode! É uma apresentação única em Japeri no dia 17 de setembro e no Museu da Maré nos dias 18 e 19 de setembro. A entrada é gratuita. Uma dica de ouro para os amantes do cinema internacional. Do dia 15 de setembro ao dia 9 de outubro, o CCBB apresenta a Mostra de Cinema Norueguês. O festival, que já está na terceira edição, exibe longas, curtas, ficções e documentários noruegueses. Com destaque para os filmes A Escolha do Rei, Amundsen e Disco. Anota aí, Centro Cultural Banco do Brasil, de 15 de setembro a 9 de outubro. E no sábado, os fãs dos Beatles podem matar a saudade com o espetáculo Para Lennon e McCartney, os Beatles e o Clube da Esquina, no Teatro Rival Refio. O espetáculo é apresentado por uma banda formada por sete cantores e instrumentistas. O show traz clássicos do Quarteto de Liverpool e dos mineiros do Clube da Esquina. Vale conferir. Sábado, 17 de setembro, às 7h30 da noite, no Teatro Rival Refio. A Agenda Cultural fica por aqui, mas semana que vem a gente volta com mais dicas do que acontece de bom no Rio de Janeiro. TV Alerje, o canal do povo. Tchau. 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 Tchau.